Olá, eu sou Jairo Carneiro, seja muito bem-vindo à nossa oitava aula do Método Elementar. Hoje vamos trabalhar mínima pontuada, semínima, notas ligadas, dueto e assim por diante, ok? Se você ainda não me segue nas redes sociais, vou deixar aqui na descrição todos os meus endereços. Se você ainda não tem este método, também vai estar aqui um link para que você possa adquiri-lo. Toda a aula, toda a aula será feita em 70 BPM. Então, bora para a aula. Um, dois, três. Exercício número dois. Um, dois, três. Exercício número dois. Tchau, tchau. Exercício número 3. 1, 2, 3. Exercício número 4. Vamos trabalhar o dueto. Então vamos juntos. Primeira voz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amém. E exercício número 4, segunda voz. Um, dois, três. Amém. 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 Dois. Aí. Se você chegou até aqui, vamos que vamos para o quinto exercício. Lembrando sempre, para você fazer a transição de nota aguda para as mais graves, você tem que ter flexibilidade na mandíbula. Então, é relaxar mais a mandíbula para que a nota saia com mais clareza e com mais facilidade. Ok? Então, não se preocupe se está saindo um pouco desafinada a nota grave. É normal. O início é assim mesmo. Com o tempo, a gente vai ajustando toda essa sua sonoridade e afinação. Beleza? Então, bora para a quinta aula. Lembrando sempre da dinâmica natural. Tá? A nota está subindo, você sobe juntamente o volume. A nota está descendo, você começa a descer o volume. Então, assim, você sai no piano, chega no forte, do forte você vem para o piano e assim por diante. Estamos juntos, hein? Vamos que vamos. Exercício 5. 1, 2, 3. prime no 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 Tchau, tchau. Aí, muito bem. Parabéns se você chegou até aqui, bons estudos e bora que bora. Um abraço.